Aparecimos em vergonha Boa tarde galera Tô gravando esse videozinho aqui Passando aqui sobre o Elevado Costa e Silva O tempo tá feioso hein A princípio no começo não tem trânsito Mas lá da frente já começa Depois da curva vem a surpresa Tá vendo? Amém. 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 Hoje tem um show aqui no Allianz Parque, aquela cantora que estava lá no Rio de Janeiro semana passada, Taylor Swift. O Francisco Matarazzo está travada. Bora, moto. Aqui também está travado. Tchau. 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 aí vai querer fazer um vai parar e querer entrar na contramão aí não importa o que eu tenho que esperar